Talvez! Talvez! Quem? Talvez! Quem? Talvez! Abaixa do sapateiro tá presente! Mão do timão tá presente! Filha do João! Filha do Pinheiro! Fogo cruzado! O DMT tá presente! Camará! Aceria! Lucas! Acaria Mareli! Quem é o terceiro que amara? Levata a mão e faz o três! 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 Levanta a mão e faz o três! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! Levata a mão e faz o três!!! Levata a mão e faz o três!!! É o G.S. É o G.S. É o G.S. Vem, é o BESA Vem, é o BESA Vem, é o BESA